Oi meninas, tudo bem? Hoje é quinta-feira e peço pra você aí deixar o like no canal, se inscrever, comentar, passar no canal da minha parceria que é Receita da Flávia e só estou com uma parceria agora, o link tá aqui embaixo pra vocês. Meninas, eu estou pegando novas parcerias, minha parceria durante um mês, né, se a pessoa quiser renovar, a cada um mês ela renova. Então se você tem interesse de divulgação no Instagram, canal, Facebook, lojinha, revista, se você vende revista e quer clientes, essas coisas, entre em contato comigo no Instagram, o link tá aqui embaixo, que lá a gente pode conversar. Estou aqui esquentando almoço pra nós, olha, da janta de ontem, ó, aqui é a carne moída, aí a gente tá quente. O meu esposo fez, ele esquentou já. E aqui é o macarronado que eu fiz e o feijão tá esquentando, que eu cozinhei ontem, né. E é isso, gente, o que eu fiz hoje? Cedo, bolo de cenoura. A Maria me ajudou, deixa eu ver se o fogo tá ligado, tá. Gente, eu fiz uma receita de YouTube. Olha a bagunça que tá aqui. Olha aqui, povo, olha só. Ó, que desespero, que desespero. Essa bagunça, gente, olha lá. Tudo bagunça. Vê essas bagunças, me dá um desespero, sabe, dá vontade de fazer uma mágica assim, abrir o olho, tudo limpo, né, mas vamos lá. E hoje eu tô querendo ir lá no Lutérica, né, terminar o negócio do meu nome lá, gente, que eu nem, aquele dia eu falei pra vocês que eu nem fui nada, entendeu? Então eu vou lá, e só termino de mexer com esse negócio, que é uma coisa de documentar uma coisa, né. Gente, eu devia ter mudado assim que eu casei. Aí eu não sei. Eu vou moeder a cheia, boneca. Meninas, ó, eu tava organizando aqui minha gavetinha de panos de prato, tá, ela tá cheia, né, eu acabei de tirar do varal, tava sequinho, eu tirei. Agora eu vou fechar. E, ó, já arrumei toda a minha cozinha. Aqui é só um potinho, né, que foi comida abacaxi, ó. Já arrumei tudo. O bolo ficou pronto, ó. Mas ele ficou, tipo, é como que eu posso dizer? Ele ficou uma delícia, mas ele ficou, tipo, aquele bolinho melecadinho, sabe? Mas ficou uma delícia. Eu copiei a receita do YouTube de um homem, e ele murchou, não sei o porquê que ele murchou, tá? E falando rapidinho o que eu vou fazer, ó, daqui a pouco, amigas, quero convidar você aí, você aí, e no centro da minha cidade comigo. Vocês querem passear comigo de novo? Querem? Gente, eu vou resolver um negócio do meu nome, que ainda não fui lá resolver, essas coiseiras, né? E eu vou no mercado, daí eu vou na farmácia. Aí eu vou lá, vocês querem comigo? Vocês querem comigo? Querem? Querem comigo, amiga? Ai, minha primeira, amiga. Vocês vão ajudar a dobrar a roupa, ó. Tá vendo? Vocês têm essa missão. Pra vocês saírem de casa comigo, vocês têm que ajudar a dobrar a roupa, tá? Então tá bom, ó. Daqui a pouco a gente volta aí. Meninas, já fui no mercado e eu tô com tanta coisa. Aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Ó. Tudo ali. Agora eu vou lá na farmácia, comprar um chupeto pra Maria, e um buscobu. Ela buscou duas. Buscou pãs. Ixi, gente, é difícil passar. Tá pesado. Tô indo. A gente vai indo. Vamos lá. Gente, tô saindo aqui da farmácia. Ó. Agora eu vou embora. Já passei em bastante lugar, já. Passei ali, comprei o buscobu. Pãs. E eu comprei... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou embora. Deixa eu ver. Gente, mas eu fiz uma baita de uma compra. Eu não sei como que eu consegui me trazer, né? Enfiei aqui ali. Aí deu certo. Aí já que eu mostro pra vocês, a chupeta que comprei da Maria. É muito bonitinha, gente. Paguei 18 reais. Mas só que a chupeta boa, sabe? Ela até não fede. Aquela lá que eu comprei, o bico tá fedendo já, sabe? Eu esterilizo, eu fervo, eu lavo. Tudo certinho. Gente, de tanto chupar ali, sabe? Ainda que fica fedido. Né? Mas é isso. Ai, gente. Cheguei em casa, menina. Vocês veem o tanto de coisa que eu trouxe sozinha, gente. Fui às compras do mercado. Tipo, eu e a Maria, né? Mas assim, sem meu esposo, né? Que no caso, ele ia com o carro. Mas vocês vão ficar chocados. Tanta coisa que eu trouxe sozinha no carrinho. Mas eu tô suada, assim. Tô escorrendo suor, de verdade. Ó, tudo moral aqui. Vou mostrar pra vocês. Ao total de tudo, deu 220 reais, 230. Coisa assim. Olha só. Gente, eu trouxe tudo isso. Ai, misericórdia. Vou mostrar. Eu comprei esse aqui. É papel guardanapo, na verdade. Pra supor a toalha. E sardinha. A Maria pegou lá, ela gosta. Esse aqui é papel longo. Esse aqui é pra freezer. É saquinho, pra pôr... Alimento, sabe? Não, 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 não. Alimento, gente. Que eu vou pôr aqui no alto. Vou pôr aqui. Depois eu pego. Não posso esquecer, hein? Ó. Aí, sazão. Sei que não é saudável, tá, gente? Eu tava tentando trocar pelo... Como que é? A chimichurri. Mas eu comprei, tá? Eu sei que não sai bem, mas eu comprei. Carne. Eu comprei colchão mole, gente. Olha, eu não sabia que dá esse preço. Mas deu R$46,70. Porque quem compra carne aqui é minha esposa. Então, né? Eu fiquei surpresa. Ó, R$3,50 aqui pra Maria. É sabonetinho, ó. R$3,00 e... Um pouquinho pra ela aqui. É palitinho, né? Às vezes meu sogro vem aqui. Ele sempre gosta de usar palito. Esse aqui é slime. Até que enfim, enche slime pra Maria, gente. Porque aqui é difícil achar essas coisas novidades. Então, esse aqui é slime mesmo. Slime, pum. Ó. Eu paguei R$6,00 e R$7,00. Ó, esse aqui que vocês usam também. Esse aqui que a Maria... Deixa a mamãe colocar aqui. É fine. R$4,95. O negócio caro, viu? Ó, a chupeta nova da Maria. Esse aqui, ó. Ela já tinha uma dessa, mas perdeu na rua, gente. Que dó. Mas esse aqui, ó. Eu vou amarrar na... Sabe? Tem aquele negocinho que amarra na roupa. Então, eu vou ver se... Não perde, né? É mais. Uma esponjinha. Essa bolinha, ó. Criança me inventa, né? Ó. Taca no chão. Olha que linda. Vem uns peixinhos, ó. Umas estrelinhas. Olha, caneca do patati e do patatá. Elas são... Dá pra você sentir, ó. R$6,00. Um sabonete da Vênish. Mãe. É, três leites de soja. Mãe, eu quero dar... Um vinagre de... De... É vinagre de álcool, mas é sabor maçã, eu acho. Acho que é. É coisa assim, vocês usam. Conta aqui pra mim. É... Mais tomate. Milho, que a Maria ama. É... Esponjinha, ó. Doritos. Esse aqui eu comprei, gente, pra me passar no rosto, ó. Onze e pouquinho, né? Comprei no mercado, da revista, na verdade. Então, onze e pouquinho pra passar no rosto. Porque eu não passo creme nenhum no rosto, né? É bom a gente cuidar do rosto. É preço da barba, R$3,20. Creme dental. Creme barba, sim. Escovinha da Maria. Minha escova nova. É... Super bom de pra colar a ponta da minha bota, que tá descolando, né? Um beijo, desligo durante. Quedo, ó. Um sif, que eu tava querendo muito. Esse aqui pra me passar no órgão, ó. Um saldo em Malay. Gente, eu paguei R$9,95. Olha só que caro. 500 gramas, tá? Teve uma menina que eu assisto, Amanda Armilhato. Ela, lá no Instagram, ela pagou R$5,00 em um sacão. Aqui é muito caro, gente. Muito caro. Eu só compro porque, assim, sou obrigada, né? Senão, eu nem comprava aqui, não. Ó. Aí, aqui, pão bisnadinho. Ó. Esse aqui é... Bala de coco, ela é de chocolate. Por dentro, ela é sabor coco, ó. Gostoso. Saco de lixo. Comprei do maior que tem mesmo, do bom mesmo. Não passa a suportar um monte de lixo dentro. E macarrão de galho, né? A Maria pegou, ela quis esse. E esse aqui, ó. Que não fizemos sem. Eu acho que foi isso, né, gente? Eu mostrei isso pra vocês. Aqui. Eu quero ver. Ó. Esse aqui foi a Maria, ó. O condicionador da Rugby. Não sei se o que fala. 14 e pouco. Ela tava sem condicionador de camombila, gente. Bem cheiroso. 14 e pouco. Aí, esse caderninho, ela abre sua capa, ó. E comprei pra ela. Acho que foi só isso, né? Se não tivesse esquecendo de nada. Mas, assim, foi uma comprona, hein? Uma baita de uma compra. Pra me trazer no carrinho. Aquele dia foi a feira, né? Quase não consegui trazer. Mas, graças a Deus, consegui. Mas é isso, gente. Acho que é só isso que eu tenho pra mostrar. Ah, vou encerrar o vlog. Ficou grande. Esse vlogão de compras. Gostaram do passeio, gente? Mãe, lá no Médio, lá porque eu tô estudando. Eu só não gravo muito lá no mercado. Coisa, gente. Porque tava cheio de gente. Incrível que pareça, né? Tinha gente lá toda hora. Tinha as pessoas que trabalham lá. Tavam colocando preço. Coisa. Por isso que eu não gravei. E outra... O certo é a gente chegar no dono do mercado e falar. Posso gravar? Tô gravando a minha rotina de hoje. Eu gravo o vlog pro YouTube. Você deixa ali. Eu gravar no teu mercado. Mas, quem disse? Gente, morro de vergonha, né? Olha, eu fiquei morrendo de medo de chover. Porque, olha o tempo, gente. Ele está nublado, ó. Tá vendo? Eu vim nessa nublação aqui. Aí eu vou enfiar o carrinho pra dentro, ó. Tá vendo? Esse aqui já tinha, ó. Só levo pra reslimpar a mão, dormir, essas coisas. Olha. Pôr esse carrinho pra dentro. Guardar as compras. Que eu fiz sozinha no ano dos compras, gente. Olha que lindos, né? Eu trouxe sozinha. Vamos ver se dá pra fazer uma foto assim? Se der, né? Eu tiro o print. Vamos ver. Pronto? Tirou, né? Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Vamos no canal da Receita da Flávia. Vamos lá, gente. Ajudar ela a chegar nos anos de inscrito, né? Coitada, amiga. Vamos lá, gente. O link tá aqui embaixo. Tchau.